É muito chato, velho. É muito chato. O Dev Walker falou, pode me explicar como funciona a Lightning Network de maneira um pouco mais técnica? Eu entendo a ideia de como funciona, entendo as analogias, mas não entendo como funciona exatamente. Como essas microtransações dentro da Multisig funcionam? Puts, tem um programa, Dev Walker, do Morning Crypto, que você encontra ele com a Muriel. Se alguém achar o link aí posta, eu explico tecnicamente como que funciona a Lightning Network. Mas eu vou dar uma geral aqui, tá? Basicamente é o seguinte. Imagina que a Lightning Network, ela... Putz, será que eu consigo abrir aquele programa de desenho? Online. Deixa eu ver aqui. Segura aí, segura aí. Acho que é isso aqui, ó. Acho que é esse sketchpad aqui. É. Acho que é esse aqui. Deixa eu... Pô, eu tenho até que sal... Deixa eu salvar isso aqui, porque eu vou usar mais vezes aqui no programa. Olha só. Como que funciona? Ah, esse abanão hoje não vai ter. Hoje tá... Não, não é, não é. Hoje não tem banana, não. Tá certo a parada aqui. Tá certo. Então, vamos pensar... Da seguinte maneira. Quando a gente fala em Lightning Network, a gente tá falando que você sempre vai... João Noctus, bom dia. Seja muito bem-vindo aí no YouTube. Seja muito bem-vindo. Então, pensa assim. Quando a gente fala na Lightning, a gente tá falando que a gente vai abrir um canal com alguém. E vai depositar recursos. Eu vou depositar recursos. A pessoa vai depositar recursos nesse canal. Então, este sou eu, tá? E este é a contraparte com quem eu vou abrir um canal. Então, quando eu faço essa Multisig, abrir uma Multisig aqui, sou eu, eu, com essa pessoa. Então, a gente deposita. Eu deposito e vou depositar do meu lado. Porque o que acontece? A Lightning Network, ela vai separar, por exemplo, se eu abrir aqui, coloquei 100, coloquei 1000. E esse cara colocou 1000. Significa que o canal total tem 2K. Opa. O canal total tem 2K, certo? Tem 2.000. O canal total tem 2K. Mas eu, do meu lado, tenho 1000 para transacionar. O outro cara tem 1000 para transacionar. Mas o canal total tem 2K. Beleza. Este cara aqui, ele pode ter vários canais com outros pontos. Outras pessoas. Vamos supor que eu só tenho canal com ele, tá? Se eu quero mandar Satoshi's. Agora, na parte um pouquinho mais técnica. Se eu quero mandar Satoshi's para este cara... Porque imagina que eu abri o canal com a contraparte. Vamos dizer que a contraparte aqui é o senhor Botoshi, tá? Mas eu quero mandar Satoshi's para este cara, desse lado aqui. Então, como funciona? Eu quero mandar 100 Satoshi's para esse cara. Eu vou pegar do meu montante de 1000. Eu tenho disponível aqui, tá? O canal tem 2K. Mas eu tenho 1000 Satoshi's do meu lado. Vou mandar 100 Satoshi's para este cara. Não tenho mais 1000. Tenho 900. A partir de agora, certo? Este cara não tem mais 1000. Imediatamente. Ele passa a ter aqui imediatamente 1000 e 100. Aí ele vai ver o destinatário e ver se ele tem alguma relação com o destinatário. Ou outros caminhos. Eu estou simplificando um pouquinho, tá? Agora ele tem 1100. Aí ele vai olhar e falar, se está mandando para este cara? Eu tenho um canal aberto com este cara. Eu vou mandar diretamente para ele. Então, ele vai mandar esse 100 para cá. Este cara passa a ter 100 agora. E ele volta a ter 1000. Só que isso acontece de maneira transparente, certo? E é papel da rede manter o... É papel da rede manter essa estrutura funcionando. Manter os saldos. Manter os cálculos dos saldos e coisas assim. Aí, beleza. Eu tenho, então, agora 900. O canal total vai ter 900 satoshis no canal. Aliás, a capacidade total do canal continua sendo 2K. Porque o canal foi aberto para 2K, tá? Mas essa transação, ela acontece indo nesse peer-to-peer até chegar no destinatário. Vamos supor que não fosse esse o destinatário. O destinatário fosse esse cara aqui. Mas a minha contraparte, o Sr. Botoshi, não tem conexão direta com esse cara. Nem eu. Nem eu. Se eu tivesse um canal aberto diretamente com esse cara, eu mandaria, através do canal que eu tenho aberto com ele, eu mandaria o saldo diretamente para ele e ficaria computado lá do lado dele. Mas não tem. Vamos dizer aqui que eu quero... Esse que é o caminho, tá? Então, vai mandar para cá, que vai mandar para cá, que vai mandar para cá. O papel da Lightning Network é encontrar essas rotas. Encontrar essas rotas todas. Lembrando que esses pontos das rotas, esses ropes, esses nós, eles podem cobrar para fazer esse roteamento, tá? No canal que eu tenho aberto, pode ser que não. Ou pode ser aqui, ó. Se eu tenho um canal aberto aqui, ele não vai cobrar para eu só mandar para esse cara. Mas para mandar desse cara para esse, ele pode cobrar um FII. Pode cobrar uma taxa. E esse cara, para mandar adiante, ele pode cobrar uma taxa também. Então, como que funciona um pouco da Lightning quando ela vai fazer essa parte dos roteamentos? Deixa eu trocar a cor aqui. O que acontece? Quando eu quero mandar um Satoshi para este cara, tá? Tá aqui. Eu vou me conectar com o nó dele lá. Isso quem faz é a rede, tá? Quem faz é a rede. A rede vai se conectar lá. Vai descobrir, através de uma análise de grafos e tal, vai descobrir qual a melhor rota para chegar lá. Certo? Porque eu vou me conectar com esse cara para falar, ô, eu vou mandar Satoshi para você. Porque a gente sabe que na Lightning Network, o trabalho é interativo. Não é que nem o Bitcoin, que você só por saber o endereço do destinatário, você simplesmente manda. Não. Aqui você precisa falar com o cara. Ele vai mandar para você um invoice. Ele vai preparar esse invoice. olhando para toda a rota, encontrando a melhor rota, encontrando todos os FIIs. Ah, esse aqui cobra 50. Esse aqui cobra 30. Tá? Cobra 30. Então ele vai perguntar, vai entender, não vai perguntar, mas ele vai entender quais os custos envolvidos para fazer a transação. Aí ele vai te mandar o invoice. Já vai estar tudo calculado lá dentro. A rede vai ter calculado tudo. E conforme ele vai passando adiante, o negócio é criptografado de maneira que ele só conhece o próximo ponto. Então, quando é criptografado esse pacote da comunicação entre eu e esse ponto aqui, eu sei que eu estou mandando para esse cara. Agora, mas, quando eu, no pacote criptografado, está escrito lá, ó, eu estou mandando para você, você vai mandar para o próximo ponto que você conhece, e ele só vai fazendo isso, ele só vai conseguindo descriptografar para o próximo ponto que ele tem que mandar a comunicação. Ele sabe de onde veio e sabe para onde vai o Satoshi. mas ele não conhece o caminho inteiro, não conhece qual o destino final. Ele sabe que, ó, beleza, o destino final é esse. Mas, quando esse cara consegue, quando eu criptografo, eu criptografo para esse aqui mostrando só esse cara. E aí, quando esse descriptografo, o próximo bloquinho que ele consegue, mostra que é esse cara. Então, esse nó aqui, ele conhece esse e esse. Ele não sabe se vai adiante. Ele sabe que tem que entregar para esse, mas ele não sabe que vai adiante. É mais ou menos como o Thor faz o roteamento dos pacotes na rede. Então, eu me comunico de maneira interativa. É construída a rota. A rota é toda criptografada. São vários pacotinhos criptografados para cada ponto dessa rota. é calculado a quantidade de FIIs que serão pagos. E aí, quando eu faço o pagamento, já vai o pagamento do que eu quero mandar para o destino final e, adicionalmente, todos os FIIs que vão ficando no meio do caminho até chegar no destino. A rede faz isso tudo de maneira automática. Tá? Tudo de maneira automática. Mas, na hora de saber o invoice, não dá para saber a origem. O Pedro falou, na hora de gerar o invoice, não dá para saber a origem. Você não sabe a origem. Você não sabe a origem. Mas, é que o invoice, ele vai ser feito a partir da comunicação de dois nós aqui. Tá? Então, é calculado tudo. E aí, ele vai descriptografando ponto a ponto até chegar no destino. Cada ponto do destino, o descriptografa. Ele só conhece o próximo ponto. E o próximo ponto, quando ele descriptografa, ele sabe que ele tem que enviar um ponto para frente. Ele fica com o FI. E esse Satoshi vai indo. Então, o Satoshi que veio daqui para cá, não é, na verdade, o meu Satoshi do início. O meu Satoshi do início veio para esse cara. Aí, esse cara pegou do fundo que ele tinha de Satoshi e mandou, através de um canal que ele tem aberto com esse cara. E mandou, esse cara pegou o Satoshi dele e mandou para esse outro cara. Tá? Cada, cada software da Lightning Network rodando em cada um dos nós, ele recebe num canal, ele pega da liquidez do fundo que ele tem, com outro canal aberto e manda daquele canal para o próximo ponto. Tá? Deu uma luz, mas tem uma... Estou falando aqui de maneira superficial e rápida, mas tem uma live onde eu detalho com desenhos, com diagramas, como que funciona essa questão, como que funciona a Lightning Network. Ah, então eu não vou me aprofundar muito. Eu vou fazer mais superficial aqui para ter uma ideia geral. Beleza, Devil? Obrigado. 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 Obrigado.